Hoje vamos ver uma questão de direito penal do tema da exigibilidade de conduta diversa. Vamos ao enunciado. Julgue o seguinte item à luz do direito penal. A coação física e a coação moral irresistíveis afastam a própria ação, não respondendo o agente pelo crime. Em tais casos, responderá pelo crime o coator. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. O item está errado. Apenas a coação física irresistível, visa absoluta, exclui a própria conduta, pois, nesse caso, o agente é mero objeto na mão de um terceiro, que é quem, de fato, comete o crime. Na coação moral irresistível, há conduta, embora seja uma conduta viciada, pois o agente não é inteiramente livre para realizar a escolha de praticar ou não o crime, pois se encontra sob coação. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!